Já vai! Já vai! Na noite de Réveillon... Já tô indo! Olha quem vai chegar na sua casa! Meu Deus, não tô acreditando! Só tem que visitar no livro! Peraça, gente, margem, sexo, reina, japonesa! Eu não sei, meu Deus! A hora da virada vai ser show! Próxima quinta, depois de A Força do Querer, show da virada! Na noite, só nós temos que ir a ver com a sua vida e 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 a sua vida.